Beleza galera, Jonathan Francisco falando mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha, seja membro O tema de hoje é música simplificada Muita gente fala, cara faz uma versão simplificada da música tal Pô, eu não consigo executar aquela música com aqueles acordes e tudo mais Hoje eu queria trazer aqui o que um professor falou pra mim uma vez Falei, cara não dá pra eu tocar essa música Ele perguntou, o quanto você quer tocar essa música? Você quer muito tocar essa música? Falei, pô quero, me amarro e tal Nem lembro qual música que foi na época Aí ele falou, então, treina Falei, pô, mas esses acordes são muito difíceis Ele falou, quantas vezes você teve que aprender a fazer o dó maior? Falei, uma vez né, depois que eu aprendi eu já sei que o dó maior é aqui Nunca mais eu precisei aprender o dó maior Aí ele falou, e no início não foi difícil? Falei, pô, verdade né mano Pô, pra sair o som ali do dó maior era difícil Então ele falou, é a mesma coisa com todos os outros acordes Pô, é difícil de fazer esse desenho aqui do sol com sétima maior Ele falou, vai e vê se tem outra possibilidade de digitação Mas não deixe de treinar aquele que você tem dificuldade Porque uma vez que você aprendeu a fazer aquele determinado acorde Toda vez que você ver o sol com sétima maior Você já vai saber executá-lo Então eu queria trazer isso pra vocês também galera Pô, esse acorde ali é difícil, não sai o som não sei o que Insiste velho Porque a prática leva a perfeição Às vezes o pessoal quer simplificar todas as músicas e não sabe tocar nenhuma música direito Toca 300 e não toca nenhuma Então às vezes é bem melhor você tocar menos músicas Mas de uma maneira certa do que você tocar um milhão de músicas errado Entendeu? Então assim, eu sugiro que vocês façam isso Cara, essa música é cheia de acorde Tem uma troca de acorde rápida Estuda só aquela troca de acorde ali que você tem dificuldade Vai praticando aquilo ali Daqui a pouco isso vai se tornar natural Beleza? Então a dica que eu dou é essa Treine tocar as músicas com harmonia original ali Igual tá na gravação, tudo mais Beleza? Ah, mas você falou que pode tocar qualquer música com três acordes Pode Porém não vai ser igual o que você tá ouvindo ali Eu pelo menos gosto de tocar bem igualzinho, sacou? Tá na gravação, tiro as harmonias certinhas Passo aqui pra vocês as harmonias certinhas também Então assim, cara, dá maior trabalho, porra, mano Pra tirar as músicas ali, cada detalhe, cada acorde Aí o cara vai e pede pra simplificar, mano Fala, pô, faz isso não, meu velho Tamo junto, galera Espero que tenha curtido essa dica É muito valiosa Pelo menos pra mim foi o que mudou Assim, né? A minha vida na música Porque a partir daquela aula eu falei Eu posso Maravilha? Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau